Dom Virgílio do Carmo da Silva, esteve a toque esta unha e a nínia homilha hoje na presidência e na parroquia Imaculada da Concessão Balí de semana. Dom Virgílio até tem tempo agora, jovem será influenciado, o que se tecnologia moderna, também foi ensaio será da unha, lá usa tempo, barra que ajuda e na namã no estuda, mas usa tempo, barra que lhe o babuat não é importante nessa dança TikTok. Dom Virgílio esclarece, jovem balão, não é usado telefone moderno, lá usa o que busca materia, a testura o que aumenta matemática, mas usa o telefone, mas busca o telefone para o babuat não é o importante. o cartão, o cartão, o cartão, é o no não 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 Te�� e as schuoni, nossa, somos irmãos e irmãos e irmão. Uma única hora de dar a vida, um, e aí já. Amém, agora de marido, eu já estou vendo, mas sem fim de marido, após a partir de marido, não têm para tudo, não têm para tudo. É assim, elas estão olhando, elas estão olhando assim, elas estão olhando, elas estão olhando assim. Então, elas estão olhando, elas estão olhando, esses que só que estão olhando, eles estão olhando, eles estão olhando. ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL